Eu vim porque eu quero saber tudinho dessa briga com a Tia Perucas. Foi por isso que a gente trouxe a Dulce Maria pra conversar com o senhor. A pequena tá muito arrasada com essa história. Irmã, sem querer ser chato e já sendo, será que você poderia... Tá bom. Qualquer coisa, pequena, grita, tá? Por favor, Tio Victor, volta pra Tia Perucas. Se vocês não se casarem, eu amo todinha. Nesta segunda, oito e meia da noite em ponto. Carinha de anjo.